Olhando assim são só tocas e óculos. Mas quando ele sai da água, dá pra notar. Tatuagem é uma mania entre os nadadores. Tamanhos variados, pequena, média, grande. A gente tá sempre mostrando o nosso corpo no maiô, na sunga. Então a gente normalmente tem um corpo, o pessoal é mais forte, mais magro. Então acho que sempre fica mais bonito também a tatuagem. Gabriela Silva tem três. Essa aí em japonês significa água e coragem. Essa em hindu significa harmonia. E essa em bom português mesmo, a vida é dela e ponto final. Joana Maranhão entrou na moda há quatro anos, nas Olimpíadas de Atendas. Minha mãe dizia pra mim que eu só ia fazer se um dia eu fosse pra alguma Olimpíada, eu só ia fazer os Arcos Olímpicos e sol. Acabei fazendo Arcos Olímpicos, no outro ano eu fiz três estrelinhas e aí no ano passado, em 2007, eu fiz uma outra e quero fazer outra já. Tatuagem personalizada, Maranhão na pele. Tiago Pereira traduz o que botou no braço em japonês. Significa perseverança e cada letra significa uma coisa, que é perseverança e conquista e água, né, que é bem relacionado no meio da natação. Até o técnico de Cesar Cielo, o australiano Brett Rock, tem suas tatuagens. Uma espécie de espada no braço e nas costas um falcão com anéis olímpicos. Homenagem a ele mesmo, já que o sobrenome Rock é falcão em inglês. Tatuagem, vaidade, a prova d'água nas piscinas.